Opa! Tenho que começar assim. Good morning! É isso aí, professor! É isso aí! Olha aí! Good morning for you too! Aí já ultrapassou meus conhecimentos linguísticos, né? Bom dia a todos e a todas! Mais uma vez estamos hoje aqui no nosso momento de revisão. Olha, chegou um bom dia já aqui da nossa amiga Daniela Ferreira. Bom dia a todos e a todas, né? Mais uma vez estamos aqui... Com uma live, né? Eu tenho que ter cuidado aqui no meu linguajar, né? Porque hoje é com, eu diria até assim, o iluminado professor Ailson, né? Com seus fones gamerísticos, né? Aí ele vai dar hoje o nosso momento, o nosso show. E aí eu peço para a Ítalo... Sobe na tela, Ítalo, minha apresentação, por favor. Ítalo vai apresentar aqui. Olha aí, tempo real. Real time, né? Real time, né? Hoje nós temos dois momentos magnânimos, né? Aqui o nosso professor, como eu já falei, iluminado professor Ailson, né? Literalmente aí com seu fone de gamer. Chique demais, professor! Altas lights, né? E depois a gente vai ter uma pequena pausa, né? Então de repente vocês... Ah, eu perdi a conexão... Não, calma pessoal. Vocês não vão estar perdendo a conexão. Tanto é que quando a gente estiver na pausa, nós vamos colocar aí, né? A live vai estar na pausa, né? A gente está no SPP1, então... Quando a gente chegar um momento entre o professor Ailson e o próximo professor, que é nosso professor e amigo também, Maurício, né? De sociologia. A gente vai deixar a live aí na pausa. Enquanto a gente tem um momentinho para vocês tomarem aquela água. A seguir aquelas orientações de Carlos Henrique Onze, né? Toma uma aguinha, vai ali... Segundo Carlos Henrique, faz o número 1, né? Como uma maçã. Olha aí, o professor Ailson também já está com água dele em mãos, né? Então é isso, pessoal. Não vou me prolongar aqui, né? Deixar agora o show aí com o nosso professor e amigo Ailson, né? Inclusive, quero deixar aqui externado. Essa ideia dessas revisões partiu dessa magnânima pessoa, né? Foi ele que deu essa ideia, né? A gente estava terminando a reunião. Aí ele fez... Ei, deixa eu falar uma coisa. Fala, professor Ailson. Aí ele fez... Deixa eu dar uma ideia, não sei o quê, tarará, e dar uma revisão. Rapaz, quando ele falou isso... Opa, é agora. Aí ele me ajudou bastante, né? A gente preparamos o material, fiz a arte, ele fez os contatos. E aí esse momento que está acontecendo a vocês, né? Surgiu da cabeça desse jovem rapaz aí que nos ajudou, né? Bom, então eu agora deixo com vocês a live, né? Com o professor Ailson. Como eu sempre digo na brincadeira, Ailson vai! Olha aí, obrigado pela apresentação, professor Ricardo. Pessoal, bom dia para vocês. Já vi que algumas pessoas se conectaram para ver a live. Para quem não sabe... Olha aí, Celiane, bom dia. Para quem não sabe... Olha, good morning, Skivane. Para quem não sabe, a brincadeira do Ailson vai... Só para a gente começar... Assim, começar as questões... Tem a ver com a música I Will Survive. E aí nós temos o nosso grande professor, tirador de onda. O nosso grande professor de biologia, Heitor, né? Que sempre coloca uma deixa para cada professor. E a minha deixa foi a Ailson vai, certo? Pessoal, o seguinte... A gente vai resolver algumas questõezinhas, né? Do Enem. Eu selecionei questões de 2011 para cá, né? A gente vai vendo na sequência. Lembrando que a prova de inglês, ela é uma prova interpretativa. Então, o Enem trabalha com gêneros textuais. Então, gêneros textuais variados. Então, vocês vão ver tirinha. Vocês podem ver letra de música, poesia, reportagens, anúncios, propagandas. Trechos de livros, né? De alguma parte de algum livro. E assim por diante. Então, o Enem trabalha com interpretação de gêneros textuais. Logicamente, algumas questões vão ser mais fáceis. Outras, vocês vão... Até pelo título, né? Vocês conseguem matar a questão. E a minha primeira dica, algo que eu sempre recomendo, é que antes de analisar a questão em si, é bom vocês darem uma olhada no enunciado com as alternativas. Porque, muitas vezes, o que é que acontece? No próprio enunciado, ele já dá... Ele já dá a dica do que você deve procurar para resolver a questão. E as próprias alternativas, né? Se você tivesse um bom... Aí, usando uma palavrinha também em inglês, um bom feeling, você já consegue descartar algumas alternativas de cara. Beleza? Mas vamos lá. A gente vai analisando aqui as questões e dando as dicas para vocês. Então, como vocês estão vendo, a primeira questão é uma tirinha do Garfield. Foi de 2011, essa questão. E vamos começar a lenda enunciada. Eu sempre coloquei a questão com o enunciado para facilitar a visão de vocês, né? A facilitar de uma forma com que vocês consigam visualizar a questão completa. Fica melhor de vocês analisarem. Então, vamos lá. Tem assim. A tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Aí ele vai dar as alternativas, né? Ele está querendo saber o efeito desse diálogo entre John e Garfield. É porque John pensa que sua ex-namorada é maluca e Garfield não sabia? Jodell é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John não é sensata. O maluco é o amigo. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Então, quando você começa a analisar aqui as alternativas, né? Tem algumas coisas que vocês podem trazer até para o texto, né? Para a tirinha. Para tentar entender. Uma coisa que você já consegue ver nas alternativas é o fato que tem a palavra maluca. Então, tem alguma coisa a ver com isso. Se a gente olhar para a tirinha, olha só, né? Ele começa dizendo assim, né? O John começa dizendo para o Garfield. Remember my old girlfriend, Jodell? Então, ele está perguntando, né? Você se lembra da minha antiga namorada, Jodell? Aí, you know, the cycle. Você sabe. Aí, você... Rapaz, cycle é uma palavra que eu também não conheço. O que será cycle? Aí, você pensa, né? Psico, né? Você pode pensar em psicopata, pensar coisa desse tipo. Mas, quando você vai às alternativas, você consegue ligar. Ah, a maluca, né? Que ele está se referindo, o cycle aí é a maluca. Aí, Garfield, né? Ele, o que é que ele fala? You have to be more specific, né? Você vai ter que ser mais específico. Ora, nessa fala, quando ele diz que você vai ter que ser mais específico, qual é a ideia aí da alternativa? É que ele pensa que... John pensa que sua ex-namorada é maluca e Garfield não sabia disso? Não. Até porque ele pede para ele ser mais específico, né? Se ele pede para ser mais específico, é porque tem mais de uma, né? Tem mais... Ele teve mais de uma namorada maluca. Então, de cara, é a alternativa dele. Mas, analisando as outras questões, né? A gente vê que as outras estão erradas. A B. Jodell é a única namorada maluca que John teve? Garfield acha isso estranho? Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é um amigo? Também não. Embora, por incrível que pareça, na época, algumas pessoas colocaram a letra C. Mas por que colocaram a letra C? Porque muita gente conhece a característica de Garfield, né? De ter aquele aspecto que é, ao mesmo tempo, astuto e irônico, né? E meio malandrão, né? Um aspecto ali do gato mesmo. Eles acharam que essa C tem tudo a ver com Garfield. Mas não é. Garfield conhece... A letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Então, a letra D aqui, meu povo, a letra D aqui é que é a alternativa correta, certo? Naturalmente, a letra E também está errada. Beleza. Essa aqui é uma questão com tirinha, né? Do... De 2011. Vamos passar para a próxima. Selecionei algumas outras questões. Vou passando aqui para vocês. Essa aqui é de 2012. Essa aqui é de 2012. Deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês consigam visualizar. Opa! Passou para a outra aqui. Pronto. Aqui dá para vocês visualizarem. Então, essa é uma questão de 2012, né? Com um texto, né? Que fala sobre algo relacionado à escritora J.K. Rowling, que todo mundo conhece por ter escrito os livros do Harry Potter. O Hugo, na pronúncia bem britânico, o Harry Potter. Então, como sempre, gente, vamos dar uma analisada, primeiramente, no enunciado da questão, com as alternativas, e partir para a análise textual. Então, lembre-se sempre que o examinador, né? Ele sempre coloca uma questão falando um pouco do que é o texto, né? E depois ele joga aquilo que ele está querendo, né? Saber do candidato. Então, J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras. Aqui tem aventuras, mas é aventuras, hein, galera? Deixa eu ver aqui. Suas aventuras. Só a gente aqui. Deixa eu só dar uma corrigida aqui. Pronto. Adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritura britânica, tem por objetivo o quê? Então, qual é o objetivo do texto? É informar o quê, né? É dizer o quê? É informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto? É isso? É divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos? É promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling? É informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos? É anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente? Então, qual é o objetivo desse texto? Gente, essa questão, ela pode ser resolvida só com o título. Então, o título que está aqui em negrito, que eu vou colocar aqui em vermelho, só para vocês prestarem atenção, tem assim. J.K. Rowling, to pen, first novel for adults. Naturalmente, vocês teriam que fazer a análise do seguinte sentido. Tem a palavra pen aí. A palavra pen, todo mundo conhece como substantivo, como caneta. Mas aí vocês veem que está como verbo. Que verbo é esse? Aí vocês teriam que fazer associação, né? Teria que fazer... O que é que a gente faz com a caneta, galera? A gente escreve, né? Então, J.K. Rowling a escrever o primeiro romance para adultos. Aí teriam também que fazer uma associação com a palavra novel, né? First novel, que é o primeiro romance. Então, novel em inglês... E novel em inglês é romance. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, galera. Aqui ao vivo e a minha garganta está secando. Pronto. Então, é o seguinte. Então, vocês teriam que fazer... Teriam que saber dois elementos aí do título. Fazer associação com o verbo escrever, com a palavra pen. E também, né? Saber que novel... Porque novel, ele tem dois sentidos. Ele pode... Tanto se referir à novidade em outro contexto, pode ser. Como também pode ser romance, né? Porque novela é um gênero textual também, né? Em inglês, a gente... O novel, né? Que a gente chama de novela. A novela, ela pode ser tanto uma novela textual, escrita, né? Um romance. E a gente usa também em português a novela televisiva. Então, a novela televisiva não é chamada em inglês de novela. É chamada de sopópera. Talvez vocês já tenham visto esse termo, sopópera. Beleza? Mas, assim, para sintetizar... Com o título, a gente já mata essa questão. J.K. Rowling já escreveu o primeiro romance para adultos. Então, qual é a alternativa correta? A letra D. Informar que a autora... Deixa eu só destacar também. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. É claro que, se vocês derem uma olhada no texto, de um modo geral, eu posso dar uma lida rapidinha aqui para vocês, vocês também vão chegar a essa mesma conclusão, né? Então, na primeira linha, tem dizendo assim, a autora J.K. Rowling anunciou planos para publicar o primeiro romance dela para adultos. Só na primeira linha, aqui, ó, não precisa nem terminar a frase, ó, só aqui também já mata a questão. Mesma coisa, a autora anunciou planos para publicar o primeiro romance dela para adultos. E aí ele vai dizendo, né? Que será muito diferente dos livros Harry Potter pelos quais ela é famosa, certo? Então, gente, quando vocês se depararem nesse tipo de questão, não percam muito tempo, né? Às vezes o candidato tem até uma certa ansiedade, né? De ler, né? Será que está certo? Vou ler tudo. Vocês podem até fazer isso, mas prestando atenção no enunciado, prestando atenção no título, prestando atenção numa sentença-chave como essa, num período-chave, você já mata a questão e você responde rapidamente a questão, né? Vocês conseguem rapidamente responder a questão. Uma prova de inglês, gente, vocês não podem demorar muito tempo, não, né? Só há cinco questões de inglês, né? Cada questão dessa, assim, passou de três minutos, vocês já estão perdendo tempo. A minha dica é essa, não percam muito tempo nas questões de inglês, não. Beleza? Bom, essa é uma outra questão de 2012. Deixa eu só ver aqui se está bom para vocês verem. Tá, beleza. Então, é uma frase escrita, né? Para o nosso grande guitarrista, né? Considerado aí um dos melhores e maiores guitarristas de todos os tempos, Jimi Hendrix, né? Para quem não sabe, faz parte do Clube dos 27, né? Contar só uma historinha aí para a gente, como eu sou um admirador do rock'n'roll, né? Sou fã de Jimi Hendrix também, né? Dizer que, infelizmente, ele faz parte do grupo dos 27, né? Que são músicos, né? Que morreram aos 27 anos, né? Coincidentemente, grandes músicos aí, Jimi Hendrix tem a famosa tríade do Jota. Jimi Hendrix, James Joplin e Jim Morrison, né? São todos músicos que morreram por 27 anos. E alguns outros, né? Como a última foi, se eu não me engano... Eu acho que foi Amy Winehouse, eu acho que morreu com 27 anos também. Mas vamos lá. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião de quê? Então, ele está associando aí os termos love, power e peace. E aí, naturalmente, vocês teriam que saber que love, amor, né? Todo mundo sabe. Power, poder. E peace, paz. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens, né? O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor? O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam? O amor pelo poder é capaz de destruir cada vez mais as pessoas. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. É o seguinte, gente. Para matar essa questão... E aí, infelizmente, a gente tem que saber alguns termos em inglês, né? Para matar uma questão bem. Para matar essa questão, vocês teriam que saber o significado do verbo overcome, né? Então, se vocês forem para o texto, tem dizendo assim... When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Então, é uma frase simples, mas que o verbo overcome, né? Ele vai ser essencial para você matar a questão. O que quer dizer o seguinte, né? Para tirar a ansiedade de vocês. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Certo? Então, vocês teriam que saber o significado desse verbo overcome, superar. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder. Por que isso? Porque muita gente entendeu praticamente tudo dessa frase, mas aí, na hora de fazer a questão, foi para a alternativa que eles acharam mais bonitinha. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. Aí, não. Essa não tem muito a ver, porque não colocou aqui direito, né? Paz. Essa sequência não ficou muito bem. Muita gente colocou... Deixa eu ver aqui se eu me lembro qual foi a alternativa aqui. Muita gente colocou. Foi a letra E. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Muita gente colocou essa. E... Foi. Mas o que é que acontece? Se a gente analisar as alternativas, a gente vai ver que o examinador só fez inverter a ideia. Olha só. Vou destacar aqui a alternativa correta, que é a letra B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. O que foi que ele fez? Ele inverteu a ordem da frase, praticamente. A frase do Jimmy Hendrix tem dizendo o seguinte. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, ou seja, o amor pelo poder tem que ser inferior ao poder do amor. Então, a ideia... O examinador basicamente só fez trocar a ideia da frase que está em inglês. Então, a alternativa correta é a letra B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Então, muita gente errou por conta disso. Porque o examinador aqui deu um ano esperto, né? Só fez inverter a ordem... A ideia da frase, né? Invertendo aí a ideia, né? Do... O poder do amor superar o amor pelo poder. Ele colocou... O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Para enganar o candidato, né? Então, muita gente acabou errando essa questão por conta disso. Beleza, pessoal? Vamos passar para uma próxima. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Dá. Acho que dá até... Deixa eu só ver aqui se eu aumento mais. Porque quanto mais a gente aumenta, fica melhor para vocês. Deixa eu ver se saiu da tela. Não, não saiu, não. Pronto. Opa. Beleza. Essa questão... É 2013, né? Você coloquei ali 2013. Tem dizendo o seguinte. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso. rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é a... Então, o que é que ele está retratando aí nesse noticiário? A ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras? Questão de superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina? Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em vista... Em visita a um presídio? A conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras? A causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras? Novamente, essa questão, você mata se você conseguir compreender bem o título do texto, que é a manchete aí da notícia. A notícia diz o seguinte... Então, você teria que saber, primeiramente, o que é blaze? Porque blaze significa justamente o incêndio. Então, ele quer dizer o seguinte... Depois que o incêndio na prisão mata centenas em Honduras, as Nações Unidas alertam sobre a superpopulação. Então, o overcrowding aí é a superpopulação. Só que a manchete principal aí, vocês estão vendo que a ideia principal é relatar o quê? Relatar o incêndio que ocorreu, né? Ocorreu justamente num presídio que estava superlotado. Então, daí... A gente já mata a questão aqui... Logo na letra A. Então, novamente, o título foi essencial para matar logo a questão. Mas, naturalmente, como eu falei, vocês teriam que saber de cara o que é blaze. E talvez a palavra words, né? Porque entendendo words e overcrowding, né? Entendendo a sentença como um todo, o título como um todo, é que você teria condições de já marcar a letra A. É claro que, no texto... Também, logo no primeiro período, ele destaca... Deixa aqui... Ele destaca a manchete. Que ele diz justamente que... Uma autoridade de direitos humanos das Nações Unidas, né? A United Nations Human Rights Official. Então, essa autoridade, hoje, né? Relatou, né? Chamou a atenção dos países da América Latina para lidarem... Esse verbo to tackle the problem... Para lidar com o problema de superpopulação da prisão no despertar, né? De um incêndio, né? Que durou a noite... Numa prisão em Elduras que matou centenas de detentos, né? Esses inmates aí são detentos. Então, só com essa primeira frase... Vocês já matariam aí a questão. Então, gente, novamente... Às vezes, o examinador... Ainda que façam... Os examinadores... Ainda que eles façam adaptações... Só um momentinho, gente. Vou conectar aqui... Meu laptop... A energia... Porque a bateria está acabando. Prontinho. Então, muitas vezes... Apesar dos examinadores fazerem uma adaptação da questão... Ainda assim... Vocês vão precisar de um nível linguístico razoável para entender tudo. Então, vocês têm que entender a ideia principal. Entendendo a ideia principal... Vocês conseguem resolver a questão. Que é o caso aqui de entender o título. Certo? Novamente... Não percam muito tempo... Não percam muito tempo resolvendo questões de inglês. Máximo três minutos. Mais do que isso... Vocês vão perder muito tempo. Beleza? Olha só... Essa questão é bem interessante. Mas também uma questão de 2013. E tem dizendo o seguinte... Vamos lá para o enunciado. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online... Por meio de postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é... Então, veja bem... O examinador colocou uma postagem de comentário... E nesse comentário... E nessa postagem... Tem algumas dicas... Ele quer saber qual... Qual enunciado... Se é o A, B, C, D, O, E... Qual enunciado... Reflete a dica... A quarta dica. Então, gente... Não percam muito tempo. Percam muito tempo. Vocês estão vendo aqui que tem um, dois, três e quatro. Basta ver aqui... O título do texto... Que é basicamente o quê? Fazer uma coisa para diversidade e inclusão. Então, você já tem ideia de que o texto trata de uma postagem... Que a pessoa está colocando coisas que vocês podem fazer... Sobre... Diversidade e inclusão. A inclusão é uma inclusão social, naturalmente... Que ele está se referindo. E aí, ele já coloca as dicas. Só que eu não preciso ver todas as dicas. Eu preciso ver só a quarta. Eu tenho que entender qual é a quarta dica. A quarta dica é... Spread your own culture around the world... And learn about other cultures. Ou seja... Espalhe sua própria cultura ao redor do mundo... E aprenda sobre outras culturas. Então, veja bem... Aí você teria que entender. Você teria que entender... Nessa quarta dica... Você tem que fazer algo. Que você possa contribuir... Falando alguma coisa da sua cultura. Spread your own culture. Você tem que... Promover a sua própria cultura. Espalhar a sua própria cultura. Mas, ao mesmo tempo... Você tem também que aprender. Então, vamos ver as alternativas. Então, vamos ver o que a pessoa fez lá... Na letra A. Lá na minha escola... Aprendi a jogar capoeira... Para uma apresentação... No dia de consciência negra. Veja bem... Ele aprendeu... Algo inclusivo, né? Algo de uma cultura. Jogar capoeira. Mas ele passou alguma coisa da cultura? Não. Outro dia... Outro dia... Assisti na TV... Uma reportagem... Sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos. Várias tribos. Curti bastante. Veja bem... Ao fazer isso... Ao assistir... Ele também aprendeu... Sobre culturas variadas. Mas aí... Ele passou alguma coisa da própria cultura? Também não. Eu me inscrevi no programa Jovens Embastadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Veja bem... Olha aí. Beleza? Aqui ele se inscreveu no programa Jovens Embastadores para mostrar o que tem de bom em meu país. Ou seja... Ele passou algo da cultura do país e conheceu outras formas de ser. Ou seja... Ele foi para aprender também coisas de outras culturas. Então... A alternativa correta aqui... É a letra C. Certo? Só para a gente analisar. Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira. Veja bem... Ele está só aprendendo outra cultura. Ele não está passando nada. Está muito bom para ele. Está aprendendo. Está se tornando melhor na sua proficiência em língua estrangeira. Mas ele não está passando nada. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos de escola. Eles adoraram principalmente os doces. Também ele aprendeu algo de outra cultura. Mas não passou nada da cultura dele. Então, a letra C é o que simboliza, é o que indica que a pessoa fez as duas coisas que são pedidas na dica 4. Ele espalhou sua própria cultura pelo mundo e aprendeu sobre outras culturas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Essa aqui é 2014. E aí tem dizendo o seguinte... Considerando as ideias apresentadas no texto, o global English é uma variedade da língua inglesa que... Tem status de língua por refletir uma cultura global? Facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo? Tem as mesmas características de projetos utópicos como o esperanto? Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional? Apresenta padrões idênticos da variedade usadas pelos falantes nativos? Então, veja bem, gente. A gente tem que analisar, tem que ver no texto... Que características eu posso ver aqui que eu possa enquadrar o Globes? Será que tem status de língua? Será que facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo? Será que tem as mesmas características de projetos utópicos como o esperanto? Será que altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional? Será que apresenta padrões de falas idênticos aos da variedade usadas pelos falantes nativos? Esse aqui é um pouco mais difícil porque você tem que ir entendendo as partes chaves do texto. Certo? Então, se a gente analisar aqui desde o início... Vamos lá. Acontece a todo momento. Durante a demora de um aeroporto, um homem à esquerda, um coreano talvez, começa a falar com o homem que está à sua frente, né? Que pode ser um colombiano. E logo eles estão conversando... Aqui o chatting, né? É só lembrar do famoso chat, né? Que a gente usa. Aqui é o chat, na verdade. Então, eles estão conversando no que parece ser inglês. Mas, olha só que interessante, ó. The native English speaker, ou seja, mas o falante nativo do inglês que está sentado entre eles, não consegue entender uma palavra. Aí, ó, a gente já descarta qual? A, B. Facilita o entendimento entre o falante nativo e o non-nativo. Não, o nativo aqui não conseguiu entender. Eles não sabem, mas o coreano e o colombiano estão falando Globes. Que é o quê? A última adição às 6.800 línguas que são ditas serem faladas pelo mundo. Não que seu inventor, Jean-Paul Nérier, considere uma própria língua. Aí, veja bem, ó. Tem status de línguas por refletir uma cultura global. Veja bem. Ele já está dizendo aqui que não é língua. Ele não considera ser uma própria língua. Não é uma língua. É uma ferramenta. Ele exatua. É uma ferramenta. Ele diz. Uma língua é o veículo de uma cultura. Globes não quer ser isso. É um meio de comunicação. Então, tem status de língua por refletir uma cultura global? Não. Não tem. Certo? Nérier não vê Globes na mesma luz que os esforços utópicos estão, como o Cosmos, o Volapuk, o Novial, ou o Firme Esperanto. Nem deve ser confundido. Então, ele também não coloca na mesma luz que essas outras, que esses outros projetos, esses outros projetos utópicos, né? Então, tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto? Também não. Nem deve ser confundido com o Barbaric Algol, né? Que é a língua algorítmica. Aí, ele só no final, ele resume o que é. Aqui, ó. É um tipo de inglês, de inglês light. É um tipo de inglês light. É um meio de simplificar a língua e dar a ela, né? A língua regras para que ela seja entendida por todos. Beleza? Então, o que é que faz? Ela altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Beleza? Tranquilo, gente? Então, basicamente, aí, é isso, né? No final, é que ele define com precisão o que é o Globesch. E aí, a gente já tem descartado as outras alternativas e fica, basicamente, aí a letra D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Vamos lá. Vamos passando. Olha aqui. Essa é legal. Deixa eu botar mais para cá. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar mais para vocês. Deixa eu botar aqui. Eu fiz de um jeito aqui para tentar. Pronto. Olha aí. Ficou melhor para vocês verem. Então, tem assim. Outra tira. Essa aqui é de 2015. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Porque as duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. E aí, gente, essa é bem interessante. Vamos analisar aqui. O primeiro quadro. Uma das amigas fala. Well, here it is. The season that I hate. Então, aí é que está. Quando a gente traduz, Tem assim, né? Aqui está, ó. Tá aí. A estação que eu odeio. The season that I hate. A estação que eu odeio. Aí, a A outra começa, né? Falando. Ela diz assim. Come on, Anne. The kids are in school. The air is school. The leaves are turning. Então, ele começa a dizer. Ela, assim, Acho estranho disso, né? O que é isso, Anne? As crianças estão na escola. O ar está frio. As folhas estão ficando. Aí, quando ela vai acabar a sentença, A outra, né? A outra fala. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Então, Ela diz assim. Eu não estou falando sobre o otano, né? Sua estúpida, né? Eu estou falando sobre futebol. Então, aí, fica claro. Fica claro que elas estão falando, né? De coisas diferentes. Elas não se entenderam no primeiro momento. Então, com isso, A gente vê o quê? Que elas estão atribuindo Sentindo sentidos diferentes A palavra season. Um achou que era a estação do ano, Mas a outra realmente estava querendo se referir Ao período do futebol, né? Então, season tem essas duas ideias, né? Ao período, né? Do futebol, estação do ano. E, naturalmente, também Se refere Vocês já devem ter visto, né? Com relação a seriados É a temporada, né? Então, season one do seriado tal Season two, season three Então, é a temporada Para quem gosta de acompanhar seriados As seasons São as temporadas de feriado Beleza? Deixa eu dar uma passadinha, galera Deixa eu ver aqui Porque tem ainda Não vai dar para a gente fazer todas as questões Deixa eu selecionar mais algumas rápidas aqui Para a gente Beleza? Vamos ver essa aqui 2016 As línguas têm um papel importante Na comunicação entre pessoas de diferentes culturas Diante do movimento De internacionalização do ensino superior A Universidade Politécnico de Milano Decidiu que Elaborar exames em língua inglesa Para o ingresso na universidade Ampliar a oferta de vagas Na graduação para alunos estrangeiros Investir na divulgação Da universidade No mercado internacional Substituir a língua nacional Para se inserir no contexto de globalização Ou estabelecer metas Para melhorar a qualidade de ensino italiano Novamente aqui, gente Se a gente olhar para o enunciado Ele já começa dando uma dica Dizendo assim A universidade italiana Muda para o inglês Esse suete é fazer a troca Fazer a mudança Como o tar Então ele muda para o inglês E aí se a gente for Se a gente for Dar uma olhada A gente vai ver que A sentença principal Vai ser essa aqui Estou dando já Sendo um pouco mais rápido Para a gente perceber Ele começa falando aqui Do perfil da universidade Da importância da universidade E depois diz assim A universidade anunciou Que desde 2014 A maioria dos seus cursos Incluindo todos os cursos De graduação Serão Ensinados E acessados Inteiramente Em inglês Em vez de italiano Então Se os cursos Vão ser acessados Inteiramente em inglês Em vez de italiano O que é que Está fazendo? Está substituindo A língua nacional Para se inserir No contexto De globalização Naturalmente Ele fala mais disso aqui As águas Da globalização Estão crescendo Na educação superior Então Ele complementa Então basicamente Vai ser a letra D Substituir a língua nacional Para se inserir No contexto Da globalização Beleza? Essa aqui De 2016 Essa aqui é uma letra De música Do grande Paul McCartney Olha aí Paul McCartney Isso aí Lançou um álbum novo Agora galera Muito bom Por sinal Recomendo Que vocês escutem O nosso amigo Paul McCartney Aí já Se eu não me engano Não sei se Eu acho que ele fez 80 anos Se eu não me engano Ainda tocando muito Cantando muito Compondo muito Isso aí sim Isso aí é que é Artista Então tem aí Ebony and Ivory Uma musicinha Que ele fez Junto com Michael Jackson Aliás Michael Jackson Não Com Steve Wonder Steve Wonder Ebony and Ivory Vamos lá Em diferentes Épicas e lugares Compositores Têm utilizado Seu espaço De produção Som musical Para expressar E problematizar Perspectivas De mundo Paul McCartney Na letra Dessa canção Defende o que? O que é que ele Defende nessa canção? O aprendizado Compartilhado A necessidade De donativos As manifestações Culturais O bem Em relação Ao mal Ou o respeito Étnico Galera O seguinte A charada É justamente No título Da música E naturalmente Vocês compreenderem Um pouco Ebony and Ivory Né? Ébano e marfim Aí vocês teriam Que saber Rapaz O que é que é Ebony E o que é que é Ivory A pessoa Teria que saber Porque Ebony É uma madeira Preta É Não sei Explicar Direito O pessoal Aí da Provavelmente Aí da Ecologia Da biologia Da ecologia Nesse rama aí Que explica Mas vocês vão ver Que Ebony É uma espécie Aí de De árvore Com Madeira Escura Mas basicamente Uma tonalidade Bem escura Vamos dizer logo Preto E Ivory Marfim E o marfim É o que? Branco Naturalmente Que ele também Está se referindo Interessante Quem 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 É Tiver curiosidade Depois Veja o clipe Da música Que eles estão No piano Né E também Faz referência A letra da música Que eu vejo já Com vocês Que o piano Ele tem o que? As teclas Brancas E os semitões Lá Que são Pretos Aquelas teclas Pretas Então Ele diz o seguinte O Ebony E o marfim Vivem juntos Em perfeita harmonia Lado a lado No teclado Do meu piano Olha aí Ô Lorde Ô senhor Por que nós não? Por que nós não vivemos Também em harmonia? Todos nós Todos nós sabemos Que as pessoas São as mesmas Onde quer que nós vamos Ao bom E o mal E todo mundo Nós Nós aprendemos A viver Nós aprendemos A dar Um ao outro O que nós Precisamos Sobreviver Juntos Juntos Vivos Isso aqui Na verdade Para ficar Na outra Na outra Linha Mas tudo bem Vamos lá Então Basicamente Na música aqui O que é que ele está defendendo? O aprendizado Compartilhado? Não A necessidade De donativos? Nada a ver Manifestações culturais? Também não O bem em relação Ao mal? Também não Alguns colocaram Essa questão Só por causa Aqui do There is good and bad In everyone Mas ele está se referindo Aqui Ao respeito Étnico Né? O preto e o branco Vivendo Em harmonia Beleza, gente? É Vou só Finalizar com mais um Aqui A gente está ficando Já perto de 10 horas É Com Esse de 2017 Aliás, gente Antes de Fazer essa última questão Gostaria De ir aqui Enviar Meus agradecimentos E parabenizar A bolsista De língua inglesa Kívia Nossa bolsista Do campo São Paulo Do Potengi Que Me ajudou Também Na constituição Na seleção E na organização Deste material Então Deixar aqui Meus Meus Parabéns A nossa Bolsista Kívia Nesse texto Publicitário São utilizados Recursos verbais E não verbais Para transmitir A mensagem Ao associar Os termos Anyplace E regret A imagem Do texto Contata-se Que o tema Da propaganda É a importância Da A importância De que? Isso aí A importância De preservação Do meio ambiente Manutenção Do motor Escolha Da empresa Certa Consistência Do produto Conservação Do carro Gente Aí você teria que saber Naturalmente Ele fala Desses dois termos Aqui Anyplace E regret Anyplace É em qualquer lugar E regret É se arrepender E aí você teria que saber Ver pela imagem Aqui Que é um Parafuso solto Com óleo derramado Dizendo assim Take our car Just anyplace For an oil change And you may regret it Down the road Ou seja Leve seu carro Para qualquer lugar Para uma troca De óleo Então se você levar Para qualquer lugar Leve seu carro Para qualquer lugar Desses aí Para um local De óleo E você pode Se arrepender Na estrada Então Ele está se referindo A o que? Se referindo A preservação Do meio ambiente? Não Manutenção do motor? Não A escolha certa Você tem que ir Para um local Onde seja seguro Fazer o serviço Para não acabar Na mal Como está mostrando Aqui a foto Beleza? Consistência do produto Também não Conservação de carro Também não Beleza galera Tem outras questões Mas já são Praticamente 10 horas E aí eu vou Chamar Os nossos Amigos Que estão aí Nos bastidores E que são Essenciais Para Fazer A execução Dessas lives Para que a gente Possa fazer Aquela pausa Para daqui a pouco A gente Ter o nosso Grande professor Maurício Fazendo aí Umas questionzinhas Também Com vocês Beleza? Meu caro Ricardo Opa Não estou ouvindo Está sem áudio Meu caro Ricardo Está falando Mas o seu Microfone Está sem áudio Só um momentinho Galera Só um momentinho Estamos aqui Só resolvendo A questão Do som Do nosso Digníssimo Diretor Acadêmico Ricardo Souza Marques Pronto Daqui a pouquinho Gente Só um momentinho Deixa eu ver aqui Enquanto ele vai Resolvendo Deixa eu ver Se eu faço Uma outra Deixa eu ver Se tem uma outra Questão aqui Rapidinho Para a gente fazer Enquanto a gente Soluciona Este probleminha Técnico Deixa eu ver Aqui Essa aqui é De Frida Deixa eu ver Se tem alguma Outra Mais rápida Deixa eu escolher Alguma aqui Para vocês Vamos ver Aqui Espera aí Vamos ver Essa de Frida Mesmo Aliás Gente Frida Está se referindo Aqui Vamos dar uma olhada Aqui na questão A autora Desse comentário Sobre o filme Frida Aliás Gente Para quem não Conhece Dicas Do Cine Potengi Para vocês Já que eu Faço parte Do projeto Cine Potengi Que é um projeto De extensão Do nosso Campos São Paulo Do Potengi Já fica Uma dica Para vocês Esse filme É maravilhoso Filme Frida 2002 Aconselho Vocês a assistir Fala Transmite Muito bem Como foi A vida Da Pintora Frida Kahlo Certo Então vamos lá A autora Desse comentário Sobre o filme Frida Mostra-se impressionada Com o fato De a pintura Ter uma aparência Exótica Vender bem Sua imagem Ter grande Poder de sedução Assumir Sua beleza Singular Recriar-se Por meio Da pintura Então vamos lá Esse aqui Vocês teriam Também que saber Um pouco mais Do texto Como um todo Né? Então tem aí Uma das coisas Vamos lá Tentar analisar o texto Né? Uma das coisas Que fez Uma Que Teve uma Incrível impressão Sobre mim Num filme Foi O conforto De Frida E a celebração De sua Beleza Única De sua Beleza Singular Ela não tentou Se encaixar Né? Essa expressãozinha É interessante Fetine Se encaixar Ela não tentou Se encaixar Em ideias Ou imagens Convencionais Sobre feminilidade Aqui Né? Womanhood Né? Sobre feminilidade Ou o que faz Alguém Ou alguma coisa Bonito Em vez disso Ela Completamente Se habitou Né? Nos seus próprios Dões Dões singulares Gift A gente Geralmente A gente só Conhece como A palavra Presente Né? Gift Um presente que a gente dá No aniversário e tal Mas também significa Dom Então Ela Caiu Né? Nas suas No seu Ela É Se habitou Né? Ela viveu Nos seus Dões singulares Não particularmente Ligando com o que as outras Pessoas Pensavam Ela era magnética E linda Do seu próprio jeito Ela pintou Por anos Não para ser Um sucesso comercial Ou para ser Descoberta Mas para expressar Sua própria Doa interior Alegria Família Amor E cultura Ela Absolutamente E Positivamente Era quem Ela era Do jeito que ela era Então a veracidade Do seu Da sua visão Singular E da sua habilidade Em permanecer-se firme Na sua própria verdade Foi o que fez dela Bem sucedida No fim Beleza? Então Então Basicamente É A autora Aqui desse comentário Ela fica impressionada Com a pintura O que? Ter uma aparência exótica? Não Pender bem a sua imagem? Também não Ter grande Poder de sedução? Também não Assumir sua beleza singular? Sim Assumir sua beleza singular Recriar-se por meio da pintura? Também não Beleza, gente? Então Vocês teriam que entender Um pouco mais do texto Para Resolver essa questão Beleza? Como estamos aí Na conexão Com o nosso Amigo Opa! Bom dia! Chegou! Cheguei 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 chegando Exatamente Pronto E aí, meu amigo Deu tudo certo aí? Deu tudo certo Esperando Que o pessoal Tenha gostado Com certeza Temos aqui Uns comentários Além dos Bom dias e Good morning Os agradecimentos E a pessoa aí Dizendo Ótima aula Olha aí Projetando aí Gostei bastante Muito obrigado Excelente filme Juliana Juliana Até o filme Juliana já assistiu Já está Preparada Para Resolver aí É isso aí Dê mais Meu amigo Aí O senhor Quer fazer Algumas palavras Para que nós Possamos Passar para o Segundo momento Do professor Maurício Que já se encontra Aqui conosco Na sala Daqui a pouco Ele sobe Também Se eu Quer falar Alguma coisa Final Professor Por enquanto É só Agradecer Pelo Convite Em fazer Essa live Novamente Agradecer A minha Bolsista A bolsista De língua inglesa Que também Ajudou aqui Na seleção E Do material A oportunidade Também Eu fiz a Propagandinha Do Cine Potengi Do projeto Extensão Cine Potengi Para quem quiser Dicas Vão lá No instagram Do Cine Potengi Para ver E por sinal O professor Maurício Também faz parte Do E Fernanda Também Que apresentou Segunda E Fernanda Também Aquela Pergunta Brincadeira O senhor Conhece Professora Fernanda É isso aí Eu não sei Se vocês notaram Né gente As fotos Que foram colocadas Na segunda E hoje Né Minha e Fernanda Se você Vê Alguma coisa Em comum Né Entre Entre nós dois Mas é isso Obrigado aí Pela participação You're welcome Celiane Celiane E aí Só tenho Agradecer Mais uma vez E se quiser Pode dar A pausa Me desconectar Para darmos Vez ao professor Maurício Então Professor Assim Agradeço Imensamente Sua contribuição Agradeço Imensamente A concretização Me ajudar Na concretização Dessa sua Ideia Né E vamos Dar continuidade Aqui Então Eu pediria A Ítalo Que meu amigo Aílson Desse Fizesse Um download De Ítalo De Aílson E um upload De Maurício Opa Vamos lá Agora vai melhorar Só eu rapaz Em tela Ficava um negócio complicado Bom dia Professor Maurício Bom dia Ricardo Tudo bem Tudo bem Como a gente conta Sem seu espaço Cheio de livros Filmes Pelo que eu estou vendo Isso incorpora Mesmo Além da sua formação Cine Potengir É isso É isso aí Estamos aí Com Aílson Fernanda Moisés Diogo E outros Fátima No Cine Potengir Estão todos Convidados Pronto Valeu Pronto É que antecipadamente Eu já agradeço Certo professor O senhor está Partilhando aqui Conosco Esse nosso Momento De revisão Vamos então Aqui Dar início A esse nosso Momento Aqui Agora com os alunos O senhor tem Apresentação Também Tenho Tenho sim Então Ítalo Sobe aí Por favor A apresentação Do professor Maurício Como é que eu faço Aqui Share screen Né Isso Vou usar As palavras Que é isso Perfect Share screen Vou clicar Aqui no share screen E aí O nosso amigo Ítalo Ele providencia Como a gente De subir A apresentação Pronto Acabei de compartilhar Pronto Pronto Olha Ítalo Ele não dorme No ponto Ele é Ligeiro e rápido Pronto Então Professor Maurício Mais uma vez Aqui a direção Acadêmica E o IFRN São Paulo Potente E os alunos Que estão aqui Conosco Agradecemos A sua contribuição Nesse momento Aqui de revisão Do Enem Foi dito ontem Até então Ele não vai ser Realmente adiado A gente que acompanha Os jornais Verificamos Que isso foi possível Mas o momento Agora O show Agora é com o senhor Professor Então Agradeço E boa sorte Fique à vontade Vou ficar aqui Como diz o pessoal Nos bastidores Qualquer coisa Temos As comunicações Por aqui E pelo chat Também Privado Muito obrigado Professor Boa sorte Aí Ítalo Download aí Da minha figura Um abraço Valeu Bom dia então Pessoal Espero que todos Estejam bem E tranquilos Em relação ao Enem Também Vejam Bom Eu sou Maurício Vocês já sabem Professor de sociologia Um dos Professor de sociologia Do IFRN São Paulo Do Potengi O que eu pensei em passar Para vocês hoje Pessoal Eu estou aqui Só para ficar claro Aqui com o Ítalo Que é o nosso operador Eu estou olhando Para o documento Que eu estou compartilhando Então eu estou imaginando Que vocês estão Verificando isso Em tela Vamos lá No IFRN A gente tem Para o campus De São Paulo Do Potengi Cinco disciplinas De sociologia De um a cinco E aqui Como é que elas estão Distribuídas A sociologia Um são os conceitos Gerais Indivíduos Sociedade Socialização Interação social Clássicos Etc Sociologia Dois É a parte De cultura E antropologia Que pega também Identidade Movimento LGBT Movimento feminista Indústria cultural Etc Sociologia Três Pega a parte De política Democracia Cidadania Movimentos sociais Socialismo Movimento Trabalhadores Etc Movimento Sem terra E sociologia Quatro Pega Tudo que está Relacionado Ao trabalho Modificações Do trabalho Toyotismo Taylorismo Fordismo Uberização Desemprego Desigualdade Social Etc Para cada Campus É O IFRN Disponibiliza Uma disciplina Em geral Específica Para um Determinado Curso De cada Campo Em São Paulo Do Potengi Essa disciplina Específica É Sociedade Cultura E Ambiente Por exemplo Em Caicó Que eu dei aula Tinha Sociologia Da Moda Tem outros Campos Que trabalham Com Sociologia Da Tecnologia E por aí vai Sociologia Da Internet E por aí vai Tá Esses tópicos Aqui Eu estou falando Isso porque O que a gente Vê nos Nos quatro Anos Do integrado Em geral Estão contemplados Nos temas Que mais caem No Enem Isso aqui foi Uma pesquisa Que eu fiz Observando Alguns sites E que Na parte De sociologia Que é no primeiro Dia Linguagens Redação E ciências Humanas Os temas Que vem mais Caindo De sociologia No Enem São esses aqui Tá Mundo do trabalho Ideologia Cultura Indústria Cultural Meios de Comunicação Tecnologia Cultura De massa Cidadania Movimentos Sociais Identidade De gênero Desigualdades Sociais Organização Científica Do trabalho E conflitos De terra E violência Tá O que é que eu tô O que é que eu pensei Em fazer pra vocês Ah Antes de eu Mostrar as questões O Enem Do ano passado No seu caderno azul Teve mais ou menos Oito questões Que podem ser consideradas Como de sociologia Deixa eu aumentar Mais um pouco Aqui Teve uma questão Sobre religiões Africanas Tá Que engloba Direitos E democracia Teve outra Sobre o SUS Que fala De cidadania E direitos A universalidade Do SUS Comunidades Quilombolas Tá Que fala Tanto de identidade Movimentos sociais E cultura Questão da estética Do corpo Corpo magro Corpo gordo Estereótipos Etc Foi Questão 70 Do caderno azul Do ano passado Uma questão Do mundo do trabalho Sobre o novo capitalismo Uma sobre arte contemporânea E cultura popular Na verdade Arte popular Aquele debate Sobre cultura De massas Cultura popular E cultura de elite Que a gente vê em sociologia Dois Direitos humanos Saiu uma também Sobre declaração universal Dos direitos humanos E outra Sobre trabalho escravo Então foram mais ou menos Essas que saíram Como as questões Que estão saindo Perpassam as cinco Disciplinas Não saiu nada de ambiente De meio ambiente Percebam Não é nem do ano passado Mas eu diria a vocês O seguinte Como o Enem Trabalha sempre Questões mais atuais Ele trabalha pouco Aquela parte conceitual Ele pega mais os conceitos E aplica Em situações do cotidiano E de Opa Acho que tivemos aqui Um pequeno contratempo Aqui na nossa internet Do nosso professor E amigo Maurício Né? Deixa eu ver se ele Nos corresponde aqui Coisas que acontecem ao vivo Tranquilo Vamos lá Opa Aí está processando novamente Professor Maurício Voltou Professor Maurício Deu uma pequena travada Obrigado Viu Ricardo Porque eu estou olhando aqui O meu arquivo Então Eu não estou olhando a tela Do StreamYard Então se tiver algum problema Alguma Queda momentânea Eu agradeço o aviso Como você fez agora Tá? Pronto Mas eu acho que o áudio Não caiu não, né? Não, o áudio Eu particularmente Não sei do áudio Que eu tinha multado um pouco A SEABA aqui Para resolver uma Situação aqui Rapidamente Vamos ver se Ele colocou alguma coisa No chat Mas aí Pode continuar, professor O show é seu novamente Muito obrigado Tranquilo, tranquilo Vamos lá Então, pessoal É Eu apostaria, né? Como o Enem Trabalha com esses temas Mais atuais Movimentos sociais de direita Conservadores Tradicionais A questão da internet Da liberdade de expressão Na internet Fake news Eu acho que São temas Possíveis Os problemas ambientais Que a gente viu No Brasil, né? Com as queimadas Da Amazônia Do Pantanal A questão do trabalho E da uberização Do trabalho Nesse novo contexto Também apostaria Pode ser que caia E, evidentemente Sobre a pandemia Questões relacionadas A indivíduo e sociedade A direitos Questão de vacina Etc Liberdade individual E liberdade coletiva Então eu apostaria Que esses podem ser Alguns temas Que venham a cair No Enem De 2020 Que está sendo realizado Agora em 2021 Eu selecionei Então para vocês Oito questões Deixa eu só Fazer uma coisinha Aqui rapidinho Antes de compartilhar Com vocês Eu Selecionei Para vocês Oito questões Já vou voltar lá No arquivo E como foi Que eu selecionei Essas questões Eu Peguei Uma de cada Uma questão De cada área Daquelas cinco Da sociologia De um a cinco Incluí também Uma de meio ambiente Que eu acho Que é importante Que deve Pode ser que caia Alguma coisa Sobre o meio ambiente E uma E mais Três questões Voltando aqui Mais três questões Ligadas a esses temas Uma sobre o mundo Do trabalho Uma sobre ideologia E uma sobre cultura E indústria cultural Que são Os temas Que mais caem Em todos Em todas as provas Do Enem Tá bem? Então eu vou começar Aqui pessoal Lendo Vou dar um tempinho Um minuto ou dois Para vocês Resolverem E depois a gente vai Para a resolução Tá? Das respostas Vamos lá Essa é uma questão De dois mil e doze Esse número Meia dois É para o meu controle Tá? Mas é uma questão Do Enem De dois mil e doze Diz assim São dois textos Diz assim o primeiro O que vemos no país É uma espécie De espraiamento E a manifestação Da agressividade Através da violência Isso se desdobra De maneira evidente Na criminalidade Que está presente Em todos os redutos Seja nas áreas Abandonadas Pelo poder Público Seja na política Ou no futebol O brasileiro Não é mais violento Do que outros povos Mas a fragilidade Do exercício E do reconhecimento Da cidadania E a ausência Do Estado Em vários territórios Do país Se impõe Como um caldo De cultura No qual a agressividade E a violência Fincam Suas raízes Tá? Então isso é uma entrevista De um psicólogo Chamado Joel Birman Na revista Isto é De dois mil E nove De dois mil e nove De dois mil e nove Tá? O texto dois Só para quem não sabe Espraiamento É espalhamento Tá? Como se estivesse Se espalhando Se estendendo Tornando-se mais Extenso E disseminado O texto dois Fala o seguinte Do sociólogo Norbert Elias Nenhuma sociedade Pode sobreviver Sem canalizar As porções E emoções Do indivíduo Sem um controle Muito específico De seu comportamento Nenhum controle Desse tipo É possível Sem que as pessoas Anteponham Limitações Unas às outras E todas as limitações São convertidas Na pessoa A quem são Impostas Em medo De um Ou outro Tipo Tá? Essa primeira questão Então tem a ver Com controle social Né? Que é um tópico Que a gente trabalha Em sociologia 1 Já ficou claro Aqui pela questão Do espalhamento Da violência Né? No Brasil Em todas as áreas E aí um texto dois Sobre controle social Inclusive controle Do indivíduo Em relação a ele próprio De um indivíduo Em relação a outros Tá? A questão pergunta Considerando-se a dinâmica Do processo civilizador Tal como descrito No texto dois O argumento do texto um Acerca da violência E agressividade Na sociedade brasileira Expressa a Vou deixar aqui As cinco opções Vou dar um minutinho Aí A dois Para vocês Lerem as alternativas Se quiserem depois Jogar no chat A resposta E aí a gente já vai Para Para a resolução Tá? Mais um minutinho Vamos lá Então, né? Vamos lá Isso, beleza Vamos lá Então, galera Vejam Então, ele está perguntando Tal como descrito No texto dois O argumento do texto um Acerca da violência E agressividade Na sociedade brasileira Expressa a Como eu falei É uma questão sobre Controle social Tá? Então, vamos lá Alternativa A Expressa a Incompatibilidade Entre os Modos democráticos De convívio social E a presença De aparatos De controle Policial Não, né? Por que não? Porque a gente sabe que As sociedades De democracia De democracias Ocidentais Ou liberais Trabalham com Aparatos de controle Policial Na verdade Todas as democracias Liberais Supõem a existência De aparelhos De repressão De controle policial Então, não é Essa alternativa Não há nenhuma Conexão Da descrição Do texto dois Com o argumento Do texto um Tá? O texto um Fala do Brasil Especificamente Manutenção das Práticas repressivas Herdadas dos Períodos Ditatoriais Sobre a forma De leis E atos Administrativos Deixa eu só É Também não Pessoal O texto dois O argumento Do texto dois Não se conecta A cerca Do texto um No que diz respeito A violência E agressividade Na sociedade Brasileira Por conta De manutenção De práticas Repressivas Herdadas Dos períodos Ditatoriais Sobre a forma De leis E atos Administrativos Existe isso Sim Tá? Essas práticas Repressivas São sim Herdadas De períodos Ditatoriais Anteriores No Brasil E algumas Delas Continuam Existindo Em Mecanismos Legais Do Brasil Mas essa Relação Não está Estabelecida Entre o texto Dois E um Inabilidade Das forças Militares Em conter a Violência Decorrente De ondas Migratórias Nas grandes Cidades Brasileiras Não, né? Não há Essa inabilidade Das forças Militares Em conter a Violência Ao contrário, né? Existe uma Violência Forte Das forças Militares Principalmente Da polícia Militar No uso Da repressão Do controle Social Na sociedade Brasileira Mesmo Com as Ondas Migratórias Por exemplo Do nordeste Para o sudeste Que já foi maior No passado Alternativa D Dificuldade Histórica Da sociedade Brasileira Em Institucionalizar Formas De controle Social Compatíveis Com valores Democráticos Sim Essa é Esta é A alternativa Desta Questão Tá? De fato A sociedade Brasileira Tem essa Dificuldade De compatibilizar Democracia Direitos Humanos Direitos Civis Com Um controle Social Que não Quebre Que não se choque Com esses direitos A partir dessas Alternativas A, B e C A gente viu Que essa Violência Ela acaba Tornando incompatível A democracia Com o controle Social E que isso Realmente acontece Muito no Brasil Então a alternativa Correta Para ser assinalada É a alternativa D de dado E a letra É Incapacidade Das instituições Político-legislativas Em formular mecanismos De controle Social Específicos A realidade Social Brasileira Existe alguma Relação Entre o texto De controle Social De Elias E o primeiro Texto De Joel Birman Sobre a violência Espalhada na sociedade Brasileira Será que isso Tem a ver Com a incapacidade Das instituições Tanto do Legislativo Quanto do Judiciário De formular Esses mecanismos Não Então pessoal A alternativa Correta É a letra D de dado Tá bem? Vamos para a segunda Mais dois textos Agora sobre Cultura Tá? Cultura de massas Etc Vamos ver aqui De uma música A melhor banda De todos os tempos Da última semana Do Enem De 2015 A melhor banda De todos os tempos Da última semana O melhor disco Brasileiro De música Americana O melhor disco Dos últimos anos De sucessos Do passado O maior sucesso De todos os tempos Entre os dez Maiores fracassos Não importa Contradição O que importa É televisão Dizem que não há nada Que você não se acostume Cala a boca E aumenta o volume Então Em um dos dois De adorno Da escola de Frankfurt Que fala Que escreve Sobre a indústria cultural O título Do texto dois O fetichismo Na música E a regressão Na audição Aldous Huxley Levantou Em um de seus ensaios A seguinte pergunta Quem ainda se diverte Realmente hoje Num lugar de diversão? Com o mesmo direito Poder-se-ia perguntar Para quem a música De entretenimento serve Ainda como entretenimento? Ao invés de entreter Parece que tal música Contribui ainda mais Para o Emudecimento Dos homens Para a morte Da linguagem Como expressão Para a incapacidade De comunicação Tá? Emudecimento é Tornar-se mudo Então A gente está vendo aqui Uma crítica Da música Contemporânea Da diversão Contemporânea E do entretenimento E do entretenimento Contemporâneo Que ao invés de colaborar Para a conexão E a comunicação Entre os homens Ele Essas dimensões Parecem emudecer Os homens Isolar os homens Cada vez mais Uns dos outros Tá? E aqui O trecho da música Na pergunta Na pergunta da questão A aproximação Entre a letra Da canção E a crítica De adorno Indica O A Um minutinho aí Para vocês Tentarem Responder Se vocês quiserem Tentando responder No chat Viu? Pode Ficar à vontade A gente A gente Tenta Dar uma olhada lá Mas se não quiserem Tentem responder aí Para ver como é que foi O A O resultado De vocês A pontuação De vocês Vamos lá Então Qual que seria A aproximação Entre a letra Da canção E a crítica De adorno Vamos lá Letra A Lado Efêmero E restritivo Da indústria Cultural Eu espero que fique claro Para vocês Pessoal Que esse Essa primeira Esse primeiro texto É sim Um texto Crítico Da própria Produção Incessante Né De vamos dizer assim Notícias Ou mesmo Produtos Culturais Que tentam Se manter No mercado A melhor banda De todos os tempos Da última semana O melhor disco Dos últimos anos De sucessos Do passado Ou seja É uma produção De Conteúdo Sem conteúdo Conteúdo Que não comunica Coisa que não é nova Que não tem novidade Ou é nova Ou é nova Apenas porque foi criada Mas sem passar Nada de efetivamente Novo Né E que acaba Meio que Reproduzindo O mesmo Incessantemente É uma crítica É uma música Da indústria cultural Olha que interessante Não deixa de ser Não deixa de ser uma música Que está Que está sendo feita Para ser vendida Como produto Mas ainda assim É uma música Crítica Da própria venda Da música Como produto Tá Ou da própria Mercantilização Da cultura E da música Que é o que o texto 2 Tenta mostrar Tá Não há comunicação Não há diversão Em última instância Não há Entretenimento Ou que tipo de entretenimento Seria isso Né Que as pessoas Não se comunicam Se tornam mudas E ficam incapazes De se conectar E criar uma arte Efetivamente É Vamos dizer assim Poderosa Né Um rebaixamento Restrição da arte Então a resposta certa É essa letra A Tá É o lado efêmero O efêmero é fugaz É o que vai É o que entra e sai Rapidamente É o que não permanece Tá O que não se solidifica É o lado efêmero E restritivo Restritivo no sentido De não ser ampliador Dos horizontes E das capacidades humanas Das potencialidades humanas A indústria cultural Então Ela aliena Embrutece E emburrece As pessoas Então A alternativa correta É a letra A Vamos ver a letra B Baixa a renovação Da indústria De entretenimento Não Contrário disso É uma renovação Incessante Na indústria Do entretenimento Uma renovação Quantitativa Mas não qualitativa Uma influência Da música americana Na cultura brasileira Não Isso não foi tratado Ainda que haja Essa influência Essa influência Não foi tratada Na questão Percebam que no Enem Também O que é que eles fazem Eles incluem Alternativas Corretas Num contexto Inadequado Então é importante Perceber Fundamentalmente O contexto Tá Que eles Costumam Incluir Alternativas Corretas Em contextos Incorretos Alternativa De fusão Entre elementos Da indústria Cultural E da cultura Popular Isso não ficou Claro Tá Nessa No texto 1 e 2 Da questão E declínio Da forma musical Em vantagem De outros Ou em prol De outros Meios De entretenimento Isso também Não ficou Evidenciado Na questão Então pessoal É a alternativa A Tá bem Letra A Essa questão 3 é do Enem De 2014 Fala dos movimentos Sociais E da internet Vamos dar uma lida Nela Os movimentos Sociais Do século 21 Ações coletivas Deliberadas Que visam A transformação De valores E instituições Da sociedade Manifestam-se Na E pela internet O mesmo pode ser dito Do movimento ambiental O movimento das mulheres Vários movimentos Pelos direitos humanos Movimentos De identidade étnica Movimentos Religiosos Movimentos Nacionalistas E dos defensores Proponente De uma lista Infindável De projetos culturais E causas Políticas Sociólogo Espanhol Manuel Castelos A galáxia Da internet É o livro Essa questão é interessante Primeiro porque ela fala Dos novos movimentos sociais Vocês que fizeram Sociologia 3 Lembram Da diferença entre Movimentos sociais Tradicionais E novos movimentos sociais Principalmente a partir Da década de 70 Desculpem Do século 20 Tá Onde explodiram Esses movimentos De particularidades Vamos dizer assim Ou de causas Específicas Seriam esses aqui Tá E também fala Da conexão Com a internet Que é uma coisa Que a gente está vendo Mais recentemente Seja na primavera árabe De 2011 pra cá Seja no próprio Brasil Né Com as redes sociais E com por exemplo A ascensão Da nova direita No Brasil Que usou muito As redes sociais E a internet Para se manifestar Politicamente Tá Então essa questão Toca nesses dois pontos E ela pergunta De acordo com o texto A população engajada Em processos políticos Pode utilizar A rede mundial De computadores Como recurso Para a mobilização Pois a internet Caracteriza-se Por Então o texto O texto fala De movimentos sociais E no final Ele pergunta Falando que Pode haver Manifestações políticas A partir da mobilização Pela internet A internet pode Colaborar nisso E ela se caracteriza Pelo que Mais um minutinho Aí Pra vocês tentarem Responder Vamos lá Alternativa A Pessoal A internet Caracteriza-se Por diminuir A insegurança Do sistema Eleitoral Existe uma conexão Entre a internet Os movimentos políticos A mobilização Dos movimentos sociais E a diminuição Da insegurança Do sistema Eleitoral Não, né Não aparenta Ter nenhuma Conexão Entre Os movimentos sociais E essa Insegurança Ou Uma maior Segurança Do sistema Eleitoral Que a internet Pudesse Criar Tá Então tá errada A alternativa A Alternativa B Reforçar a possibilidade De maior Participação Qualificada A internet Permite Um reforço De uma maior Participação Qualificada Não, né Pessoal A internet Ela permite A mobilização Mas isso não Significa dizer Que essa participação É mais Qualificada Tá Tanto do ponto de vista Do conteúdo Político Quanto do ponto de vista Da qualidade Das propostas Que vão sair Da manifestação Política E da organização Entre os manifestantes Não Pode sair Coisas Vamos dizer assim Movimentos Iniciativas Bastante Desqualificadas Ou problemáticas Para a própria Democracia Tá Então não há nenhum Tipo de relação Entre essa Qualificação Política Da participação Política E a internet Letra C Garantir o controle Das informações Geradas Nas mobilizações A internet Caracteriza-se Porque Com essas manifestações Ela garante O controle Das informações Em um certo sentido A gente pode dizer Não a internet Com Em si Não o espaço Virtual da web Entre si Em si Mas alguns Aplicativos Estão sim Permitem Esse controle Das informações Né Você pode ter Essas informações Pelos Manifestantes Isso pode ser Rastreado e tal Mas não a internet Como um espaço De Organização Espaço Vamos dizer Entre aspas Aleatório Né Ou aberto Para não usar Uma outra palavra Aqui É Que não seria Muito adequada Mas um espaço Mais aberto Mais livre É Ele 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 não Não controla Essas informações Apenas alguns Aplicativos E algumas empresas Sim possuem Esse controle Tá A letra D Incrementar O engajamento Cívico Para além Das fronteiras Locais Sim A internet Permite Né Caracteriza-se Por isso Os movimentos Os novos movimentos sociais Esses movimentos sociais Do século XXI Não ficam presos A uma única Fronteira Nacional Ou local Né Eles permitem Esse engajamento De Outros Sujeitos Políticos Para além Dessas fronteiras Então A resposta Correta É a letra D Ampliar A participação Pela solução Da escassez De tempo Dos cidadãos Não Não necessariamente Porque o que tá acontecendo Aqui é que a internet Tá permitindo A organização Para além Das fronteiras Locais E está Na verdade Ajudando A ver Manifestações Não apenas Nas redes Mas manifestações De rua Né Iniciativas Vamos dizer Offline Então Não há Uma relação Direta Entre o tempo A falta De tempo Dos cidadãos E a ampliação Da participação Ainda que isso possa ser Verdade Parcialmente Não há conexão Entre essa Verdade Parcial E o enunciado Da questão Três Tranquilo? Vamos Vamos para quatro Pessoal Agora sobre Trabalho Tá Vamos lá Vamos lá Para quatro Questão do Enem De 2013 Richard Sennett A corrosão Do caráter Esse livro A gente trabalhei Com algumas turmas Aí de sociologia Quatro Do IEF Diz a questão Quatro Um trabalhador Em tempo Flexível Controla o local Do trabalho Mas não adquire Maior controle Sobre o processo Em si A essa altura Vários estudos Sugerem que A supervisão Do trabalho É muitas vezes Maior Para os ausentes Do escritório Do que para os presentes O trabalho É fisicamente Decentralizado E o poder Sobre o trabalhador Mais direto Tá Então Quem fala isso É o Richard Sennett No livro A corrosão Do caráter Consequências Pessoais Do novo capitalismo E a questão Pergunta Comparada A organização Do trabalho Característica Do taylorismo E do fordismo A concepção De tempo Analisada No texto Pressupõe Que Então A questão Que fala Do taylorismo Fordismo Toyotismo E novas formas De trabalho Trabalho Flexível Tá Por exemplo É o que eu estou fazendo Agora em casa Trabalhando Dentro da minha casa Em um certo sentido Controlando o local Do meu trabalho Mas não tendo Mais controle Sobre o processo Em si Tá Posso ser tão Ou mais monitorado Do que No passado Quando não haviam Essas tecnologias De informação De informação Ou esse tempo Flexível De trabalho Então aqui É uma questão Que fala Do taylorismo Do fordismo Do toyotismo E do novo capitalismo E os impactos Do novo capitalismo Nas modalidades De trabalho Tá Emprego Desemprego Direitos Organização sindical Etc Um minutinho Para vocês Responderem A essa questão Sobre A concepção De tempo Analisada No texto O que é que ela Pressupõe Vamos lá Vamos ver então Qual é a concepção De tempo Que tá analisada No texto O que é que ela Pressupõe Essa concepção De tempo Vejam que a concepção De tempo Acaba com aquela lógica De trabalho De nove às dezessete Ou de oito às dezoito Ou de tempo De trabalho De um lado E tempo de descanso E lazer De outro lado Há uma espécie De mistura Entre espaços Ou seja Nossa casa É tanto um espaço Privado É um lar Nosso espaço doméstico Mas é também Um espaço trabalho Então Lazer Trabalho Família Socialização E trabalho Em si Tudo isso se mistura E o nosso tempo Fica embaralhado Uma das qualidades De vida Que a gente pode ter Nesse Nesse tipo de sociedade É saber separar Agora eu estou Agora eu estou trabalhando Agora eu não estou Trabalhando E conseguir fazer isso Dentro de casa É efetivamente Um desafio Então tem gente até Que fala que quando vai Trabalhar Quando vai estudar Se prepara para tal Para entrar Naquele ambiente Mesmo que seja doméstico Com essa intenção E com essa finalidade Tá Então A alternativa Da letra A Diz o seguinte As tecnologias de informação O texto pressupõe A concepção de tempo Que elas sejam usadas Para democratizar As relações laborais Laborais Vem de labor Tá relacionado A trabalho As tecnologias de informação Para que sejam usadas Para democratizar As relações laborais É isso que está colocado Aqui no texto Sobre o tempo E sobre o local de trabalho A concepção de tempo Tá indicando isso No texto Efetivamente Que não Né Efetivamente Que não Não há essa democratização Das relações laborais Ao contrário Uma individualização Se a gente puder chamar De democratização É no sentido De que todos Agora passam a Tipos A ter que se virar Individualmente A ser efetivamente Responsáveis Com menos conexões Entre Uns e outros Trabalhadores Nessas Relações laborais Sejam entre os Trabalhadores Deles com eles próprios Sejam deles Com os Patrões Com os Empregadores Que tornam-se cada vez mais Invisíveis E difíceis De serem Localizados É só a gente pensar Na Uberização Nas entregas Desses Dos entregadores Por exemplo De Uber 99 Ifood Uber Eats Rappi Etc Então vocês podem pensar nisso Tá Então a alternativa A Não é Correta Alternativa B As estruturas burocráticas Essa concepção Essa concepção de tempo Ajuda Para que elas sejam Transferidas da empresa Para o espaço doméstico Concepção de tempo Pressupõe que essas Estruturas burocráticas São transferidas Para o espaço doméstico Não As estruturas burocráticas Não são transferidas Da empresa Para o espaço doméstico Elas continuam em outro lugar Em geral No próprio aplicativo Tá Eles são incorporadas Essas estruturas burocráticas Aos aplicativos A algoritmos A softwares Tá E as empresas Acabam ficando Mais enxutas Né Mas elas não são Transferidas Essas estruturas burocráticas Para o espaço doméstico Está errada A alternativa B Alternativa C Os procedimentos De terceirização Sejam aprimorados Pela qualificação Profissional Não Ao contrário Não há nenhuma Correlação entre Aprimoramento De qualificação Profissional Por terceirização O que a gente vê É um espalhamento Né Um espraiamento Da terceirização Tá Mas isso em si É A Expansão Da terceirização Não tem nenhuma Relação Com esse aprimoramento Da qualificação Profissional E nem o texto Indica isso Alternativa D As organizações Sindicais Passam a ser Fortalecidas Com a valorização Da Especialização Funcional Não né Pessoal Com a transferência Do trabalho Flexível Para o espaço Doméstico E a concepção De tempo Embaralhada Entre Tempo de trabalho E tempo fora Do trabalho Com esse Embaralhamento Há uma perda De força Em geral Das organizações Sindicais Porque Os trabalhadores Ficam mais e mais Separados Os uns dos outros Podendo conectar-se Apenas Ou Principalmente Agora Mas pelos aplicativos Mesmo Por outros aplicativos Mas eles passam a ter Menos tempo Inclusive Para isso Os trabalhadores Trabalham mais Acabam não trabalhando Menos Trabalham mais Dentro de casa Do que fora De casa Então A alternativa D Está errada Consequentemente A alternativa Correta É a letra E Os mecanismos De controle Passam a ser Deslocados Dos processos Para os resultados Do trabalho Ou seja As empresas Os empregadores Não querem mais saber Ou querem saber Menos Como é que Cada trabalhador Individualmente Fez Para chegar No resultado Que ele Obteve Ou seja Eles estão com Uma ênfase Menor Nos processos Na maneira De fazer o trabalho E uma ênfase Maior Nos resultados Desse Trabalho Tá Então a alternativa Correta É a letra E Da questão Do ENEM De 2013 Um exemplo É eu vou dar aula Eu tenho que preparar Uma videoaula Eu tenho que postar Eu tenho que preparar A prova Como eu vou fazer Para realizar isso É uma coisa Que a instituição Não está Tão preocupada Ela está mais preocupada Em quais são os resultados Que eu vou dar No trabalho Se as videoaulas Estão produzidas Se elas estão sendo assistidas Se as provas Estão sendo realizadas Etc Isso para falar Do trabalhador Da educação Que é o meu caso Mas se for um trabalhador De entrega Não quer saber Se o cara Vai pegar qual Que aplicativo Ele vai usar De De entrega De De rota Se vai almoçar Se não vai almoçar Se vai trabalhar À noite À tarde O que ele quer saber É que o Quer saber É que o produto Seja entregue Na hora No prazo adequado Então esses controles São incorporados Nos próprios aplicativos E estão preocupados Com os resultados Daí vem aquelas Classificações Em estrelinhas Deixa eu jogar Essa questão Aqui para baixo São incorporados Nas estrelinhas Onde cada trabalhador É avaliado Etc Tá Então é Alternativa Letra E Esse é o Enem 2014 Que fala sobre Sociedade, cultura E ambiente Meio ambiente Vamos ver O que é que ela diz O modo como Cada sociedade Se organizou Determinou A intensidade Dos impactos Ambientais Nessa longa E grande História dos seres Humanos Neste planeta O mundo cresceu Em termos de produção Consumo E degradação Ambiental E também Em desigualdades Sociais E impactos Sobre os sistemas De suporte À vida Do autor Zeme Freitas Do livro Um equilíbrio Delicado Crise ambiental E saúde No planeta Então fala dos impactos Ambientais E das Sociedades Das diferentes Sociedades Humanas E do crescimento Dessa Produção Consumo E degradação E desigualdade Pergunta Pergunta então A questão O texto Apresenta Contradições Inerentes Inerentes Fazendo parte Do próprio processo Implícitas Aos sistemas De organização Da vida social Ou seja Todos os sistemas De organização Da vida social Todas as sociedades Têm contradições Internas Inerentes A si próprias E essas contradições São causadas Pelo que? De acordo Com esse texto Aqui Pessoal Um minutinho Para vocês Fazerem Esta questão Dependência Da natureza Em relação Às atividades Humanas Necessidade De crescimento Econômico Preservação Ambiental Associação Entre sociedade E outras Formas de vida Na terra Produção De matéria Prima E consumo De produtos Industrializados Incompatibilidade Entre as formas De vida E a realidade Física Do planeta Bom Outra dica Que vocês Já sabem Sempre Comecem por questões Que vocês sabem Responder Perdendo muito Tempo Numa questão Pula logo Para a próxima Inclusive Inclusive Vocês devem saber A média De minutos Por questão É uma prova Em geral Longa Então vocês Pegam o total De questões Tira a redação E vê quantos minutos Em geral Se eu não estou enganado São de 2 a 3 minutos Por questão Se vocês estiverem demorando muito Indicado Vocês passarem Para outras questões Então vamos lá O texto apresenta Contradições inerentes Aos sistemas De organização Da vida social Que são causadas Pela Essas contradições São causadas Pelo que? São causadas Pela dependência Da natureza Em relação Às atividades Humanas Existe uma dependência Da natureza Não, né pessoal É o contrário Somos nós que dependemos Da natureza A alternativa É até errada Necessidade de crescimento Econômico E preservação Ambiental Essas contradições Estão ligadas A isso Neste texto Sim É esse equilíbrio Difícil Que tem a ver Com o conceito De desenvolvimento Sustentável Que a gente vê Sociedade, cultura E ambiente Que efetivamente Produz essas contradições Como é que a gente Vai conseguir Manter uma dinâmica Econômica Digamos assim Em crescimento E ao mesmo tempo A preservação Ambiental São essas contradições Que são causadas Por esses dois Fatores A tentativa De compatibilizar E equilibrar Fatores que na verdade Em última instância São incompatíveis Mesmo, tá? Pelo menos o crescimento Econômico Tal como ele é realizado Hoje Ou o próprio Crescimento econômico Em si Daí vem aquele debate Em 72 Dos limites Do crescimento Do clube de Roma Que criticou O crescimento econômico Que vinha desde Da segunda guerra mundial Até ali 30 anos de crescimento econômico E da devastação ambiental Que isso estava gerando E o processo de debate Sobre que tipo De desenvolvimento Seria possível Daí vai explodir Então as ideias De preservação Reciclagem E áreas De controle Ambiental E preservação Tá? Então a alternativa B É a correta Essas contradições Têm a ver Com S A tentativa De compatibilizar Esses dois fatores A letra C Dissociação Entre a sociedade E as outras formas De vida Da Terra Não, não há nenhum tipo De conexão Entre isso E o que a questão Solicita O que a questão Expõe E solicita Tá? Não há essa relação Entre as sociedades E essa dissociação Ainda que exista isso Entre sociedades humanas E outras vidas Que passam a ser Exploradas A fauna Da terra Como um todo Passa a ser explorada E a flora também Mas essa não é O problema em si Que tá colocado aqui Matéria-prima E consumo de produtos Industrializados Não Porque aqui ele fala Da história humana Em longo curso Então não tá especificado Aqui essa contradição De modo específico E a letra E Incompatibilidade Entre as formas de vida E a realidade física Do planeta Na verdade não Há uma incompatibilidade Entre formas de vida Há uma incompatibilidade Entre essa forma de vida Determinada Ou essa história De crescimento econômico Da humanidade E não de formas de vida Em geral Então a resposta É a letra B de bola Essas três últimas questões Pessoal São daqueles temas lá Que eu anunciei no início Como aqueles que mais caem No Enem Tá Vamos então Ao mundo do trabalho Mais uma vez Essa foi do Enem Do ano passado Não sei se vocês fizeram Mas se fizeram Devem se lembrar Vamos lá No sistema capitalista As muitas manifestações De crise Criam condições Que forçam Algum tipo de racionalização Em geral Essas crises periódicas Têm o efeito De expandir a capacidade produtiva E de renovar As condições de acumulação Podemos conceber Cada crise Como uma mudança Do processo de acumulação Para um nível novo E superior David Harvey A produção capitalista Do espaço Então a ideia do novo capitalismo Ou a ideia do Da lógica de produção capitalista Em geral Que são de crises periódicas E de aumento Para um patamar superior E novo Do processo de acumulação Pergunta O Enem No ano passado Foi a questão 71 Do Caderno Azul A condição Para a inclusão Dos trabalhadores No novo Processo produtivo Descrito no texto É a Um minutinho aí Para vocês Responderem A condição Para a inclusão Dos trabalhadores No novo processo Produtivo Descrito no texto É a O que é que os trabalhadores Precisam possuir Para serem Incluídos Nesse novo processo Produtivo Descrito Eles precisam Essa condição Essa pré-condição Para eles serem incluídos No novo processo Produtivo Que é sempre gerado É gerado infinitamente Essas mudanças técnicas Organizacionais E produtivas Elas estão sempre acontecendo Isso vai gerar Impactos na classe Trabalhadora O que a classe Trabalhadora vai precisar Que condição Os trabalhadores Precisam ter Para serem Permanentemente Incluídos E reincluídos E não é só Ser incluído Uma vez É ser incluído E manter-se Incluído Sempre Reincluindo Nessas transformações Infinitas Ele vai precisar De associação Sindical Não necessariamente Ele pode até perder O emprego Se tiver Em movimentos sindicais Pela perseguição Que os trabalhadores Sindicais Vão sofrer Com Novos processos Produtivos Porque vocês sabem Que Na disputa Capital-trabalho Que é o que gera Fundamentalmente Dinamiza O capitalismo O capital Tenta vencer O trabalho O trabalho Tenta arrancar Direitos Do capital Então No processo produtivo O capital Tenta Quebrar A associação Sindical Então Fazer parte Da associação Sindical Não é condição Para os trabalhadores Estarem incluídos No processo produtivo Definitivamente E não A letra A A letra B Também Não tem Relação Os trabalhadores Precisam estar Participando Eleitoralmente Para estar Incluídos Não Precisam migrar Internacionalmente Para se incluírem No novo Processo Produtivo Não é um Pré-requisito Às vezes Eles migram Por falta De oportunidades Ou porque Determinados Processos Produtivos Saem de um País E vão ao outro Tá Mas eles Não precisam Migrar Isso não é garantia De que eles vão ser Incluídos No novo Processo Produtivo Não é uma condição A palavra não é garantia É uma condição Qualificação profissional É a resposta Correta Tá Que de fato Eles vão precisar Sempre Se qualificar E se requalificar Para manter-se Adaptável E Res E com poder De resposta A essas alterações Que as crises Exigeram O capitalismo E a regulamentação Funcional Também A regulamentação Da função Que ele está Realizando Não tem a ver Com essa condição Não precisa Ter essa regulamentação Para ele ser Incluído Na verdade Essas transformações Elas vão Quebrando As distinções Entre funções O trabalhador Vai ter que Passar a fazer Mais de uma função Vai ter que ser Multifuncional Então aquela ideia Dentro de uma indústria Por exemplo Teria um torneiro Um cara Da manutenção Um cara Que mexe com eletricidade Com programação De máquina O trabalhador Vai ter que fazer Mais ou menos Tudo ao mesmo tempo Então essa regulamentação Funcional Inclusive Ela é quebrada Com os novos Processos Produtivos Então a resposta correta A letra D De dado Vamos para a penúltima Pessoal Meios de comunicação Tecnologia Cultura de massas E depois a última Sobre Ideologia e cultura Tá? Vamos lá então Essa do Enem 2015 Na sociedade contemporânea As relações sociais Tendem a reger-se Por imagens midiáticas A imagem de um indivíduo Principalmente na indústria Do espetáculo Pode agregar Valor econômico Na medida De seu incremento Técnico Amplitude Do espelhamento E da atenção Pública Aparecer É então Mais Do que ser O sujeito É famoso Porque é falado Aquela editada Quem não aparece Quem não é notado Não é falado Não é visto Sai de cena Sai do mercado Nesse âmbito Também aquela ideia De que falem mal Mas falem de mim Aparecer é mais do que ser O sujeito é famoso Porque é falado Nesse âmbito A lógica circulatória Do mercado Ao mesmo tempo Que acenda Democraticamente Para as massas Com supostos Ganhos Distributivos A informação Ilimitada A quebra Das supostas Hierarquias Culturais Afeta a velha cultura Disseminada Na esfera Pública A ocupação Nas redes sociais A obsessão Dos selfies Tanto falar E ser falado Quanto ser visto São índices Do desejo De espelhamento Tá bem? Então esse é O enunciado Do Sodré M Sodré Não sei quem Esse é o Estadão De 2015 A crítica contida No texto Sobre a sociedade Contemporânea O que é que Essa crítica Enfatiza? Né? O que é que Essa crítica Das selfies Do parecer Do aparecer Do sempre ser falado Do se mostrar O que é que Esse texto Que tá criticando isso Né? Esse desejo De espelhamento O que é que Essa crítica Enfatiza? Um minutinho Aí pra vocês Pra essa questão Vamos lá Essa crítica Enfatiza A prática Identitária Autorreferente Sim Essa é a alternativa Correta Vocês estão vendo Os selfies Desejo de espelhamento Desejo de ser falado Desejo de aparecer A uma espécie A uma espécie Ele olhasse pro mundo Desejasse Desejasse ver A ele próprio A intensificação Do individualismo E uma prática Identitária Narcisista Autorreferente Sem dúvida É isso que O texto Tá mencionando A letra B O texto Tá dizendo Na crítica Crítica pode ser Positiva ou negativa Crítica como análise Do que tá sendo dito Tem alguma coisa A ver com dinâmica Política Democratizante Ele fala disso Mas ele mostra Que não é Propriamente Uma democratização Porque A Informação Ilimitada Que pode parecer Um ganho De distribuição Todo mundo Poder ter acesso Às mesmas informações Não é Verdadeiramente Na crítica Apresentada Pelo autor Uma dinâmica Política Democratizante A produção Instantânea De notícias Não Ele não tá Enfatizando De notícias Ele tá Enfatizando De imagens Principalmente De espelhamento De selfies De retratos De imagens Processos Difusores De informação Ele tá Criticando Isso Enfatiza Essa crítica Não Não enfatiza Essa crítica Da difusão Da informação E também Mecanismos De convergência Tecnológica Não Também não Enfatiza Isso Tá Na verdade Ele não Ele não Entra muito Nessa Dimensão Então a questão 7 é a letra A É até um declínio Da democracia Um declínio Da esfera pública E uma hipertrofia Um aumento Grande Da esfera privada Do eu Preso Dentro De si próprio E Vendo o mundo Apenas a partir De sua própria Lógica Autoreferente Tá Pode até gerar Mais xenofobia Na verdade Menos tolerância Então é a letra A A questão 7 E a questão 8 Do ENEM 2011 Fala sobre Ideologia e cultura Vejam o que diz o texto 1 Da música Da banda Skank Uma partida de futebol A bandeira no estádio É um estandarte A flâmula Pendurada Na parede do quarto O distintivo Na camisa Do uniforme Que coisa linda É uma partida De futebol Posso morrer Pelo meu time Se ele perder Que dor Imenso crime Posso chorar Se ele não ganhar Mas se ele ganha Não adianta Não há garganta Que não pare de berrar A chuteira Veste O pé descalço O tapete Da realeza É o verde É verde Olhando para a bola Eu vejo o sol Está rolando agora É uma partida De futebol E o texto 2 De um autor chamado R. Elal Do livro O que é Sociologia do Esporte Fala o seguinte O gostar De futebol No Brasil Existe fora das consciências Individuais Dos brasileiros O gosto O gosto Ou a paixão Por um determinado esporte Não existe naturalmente Em nosso sangue Como supõe O senso comum Ele existe Na coletividade Em nosso meio social Que nos transmite Esse sentimento Da mesma forma Que a escola Nos ensina A ler E a escrever E a escrever É uma noção Bem assim Quase Durkheimiana De Durkheim Lembram? Fora das consciências Individuais Como um fato social Que a gente não é Não é naturalmente Vamos dizer assim Nascido para gostar De futebol Então aqui tem uma música Sobre futebol E sobre a cultura brasileira E aqui a ideia De que o gostar De futebol Não é natural Mas é adquirido Pela coletividade Pelo ambiente brasileiro Então Futebol Chamado de ópio Do povo Por uns Ópio é uma droga Tá? Então é uma droga Que serve para Entorpecer Deixar embriagados Enebriados A população Para coisas menos importantes Né? Perdendo tempo Com coisas menos importantes É uma ideia Tá? Que tem a ver com Ideologia evidentemente Chamado de ópio Do povo Por uns Paixão nacional Por outros O futebol Além de esporte Mais praticado no Brasil Pode ser considerado Fato social Sem dúvida Culturalmente Apreendido Seja por seus praticantes Seja pelos torcedores A noção de fato social Vocês sabem né? Do sociologia 1 Que aquilo que acontece Tratado como coisa Os fenômenos sociais Que acontecem Independentemente da nossa vontade Fora de nós São gerais São coercitivos E são exteriores Né? Nesse sentido As fontes Anteriores Apresentam ideias Semelhantes Então como fato social Ele está dizendo Nesse sentido Como fato social As fontes Anteriores Os textos Anteriores Apresentam ideias Semelhantes Por que apresentam ideias Semelhantes Vamos ver aqui Mais um minutinho Para vocês Responderem Vamos lá galera Letra A Então os dois textos A música e o texto De sociologia do esporte Eles apresentam ideias Semelhantes Por que? O lazer Aparece em ambos Como a principal função Social Do futebol Não Né? Futebol não é visto Principalmente Como lazer Nesses textos Tá? Ao contrário Ele está mais sendo visto Como criando Uma espécie De identidade Social Do brasileiro Né? Como um fato social Que acaba sendo Gerador De identificação Entre os brasileiros Ou Da própria cultura Dos brasileiros Tá? Ou no seu próprio lado Ideológico Se você quiser Mas não como lazer Tendo a principal função O esporte é visto Como um instrumento De divulgação Dos valores sociais O esporte é isso Também Mas nos textos Acima Isso não está sendo Trabalhado Tá? Não está divulgando Os valores sociais Esse texto 2 Enfatiza apenas O aspecto de fato Social Do futebol E o texto 1 Enaltece Vamos dizer assim A importância Do futebol Como um elemento De coesão Cultural brasileira Né? De identidade Cultural brasileira O futebol Aparece como um elemento Integrante Da cultura brasileira É essa sim A resposta Letra C Ele aparece sim Como um elemento Integrante Tanto fazendo parte Como ajudando Na integração Entre os indivíduos Da cultura brasileira Tá? Então a alternativa É a letra C O futebol é visto Como um instante De supressão Supressão é Eliminação Futebol é visto Como um instante De eliminação Da desigualdade social Não Em nenhum momento Isso é mencionado E a letra E Tapete verde E bola sol São metáforas Do nacionalismo No texto lá Do Skank Né? É um exercício Interpretativo Que não dá pra gente Chegar a essa conclusão Mas é possível Que seja É possível Que haja Essa relação Ele fala em realeza Né? Tá fazendo Uma relação Entre realeza Outros países Que tem ainda reis Como a Inglaterra Rainhas Né? Príncipes E tal A ideia da realeza O Brasil Não tendo mais Essa ideia De realeza Mas essas Metáforas Vamos dizer assim Dos sistemas políticos Estarem sendo colocados No futebol E no caso do Brasil Com a bandeira Né? Tem o verde E tem o amarelo Vamos dizer assim Mas Não dá pra saber Exatamente isso E não há uma conexão Entre os dois textos Acerca disso Então a resposta certa É a letra C Dessa questão Certo? Então pessoal Era mais ou menos isso É Era mais ou menos Menos isso Que eu tinha Para Mostrar Para vocês Tá? Vou parar aqui A Compartilhamento Quer dizer Bom Parei aqui Tá aí o Ítalo Não sei os demais Se Pronto Se tem alguma dúvida Algum Algum Tópico Que queiram Colocar Mas Era isso Que eu Consegui preparar Para vocês Hoje Pronto Ótimo Obrigado Professor Bom Quando eu trago Aqui Deixa eu só Diminuir Essa luminosidade Fazer uma gambiarra Aqui Quando eu trago Aqui rapidamente O chat Deixa eu até Baixar aqui A tela Então fica Fica com o olhar Como sou só olhando Para cima Fica meio desconfortável No chat Também não tiveram Comentários Tanto na De língua inglesa Como a do senhor Não houveram perguntas Então acho que Tranquilo Então assim O pessoal prestou A atenção Ficou focado aí Eu até anotei Eu achei bem interessante Algumas perguntas Que trouxeram à tona Uma realidade Que estamos vivenciando Hoje Que é a questão As questões eleitorais Eu vi Que você comentou Aí tudo É uma situação Bem presente Hoje Quem acompanha Alguns dos noticiários Verificam a situação Que está acontecendo Lá nos Estados Unidos Em especial E aí O impeachment Vai ou não vai Foi ou não foi Assume ou não assume Então traz bem à tona A situação atual Traz também à tona O que a gente tem Hoje em dia Nossa Legislação Nosso sistema De eleição Brasileiro Ele é Importantíssimo Ele é altamente confiável A gente já teve O pronunciamento De que é um sistema Confiável E que também Traz à tona Dentro do que você falou Outros pontos Que eu vi Trazem muita relevância No dia de hoje É a questão Desses entregadores Digamos assim E também Desses motoristas De aplicativo Eu acho que É um Disciplina Digamos assim Que ela traz bem O quadro Que reflete Tanto na sociedade Tanto é que A disciplina De sociologia Não é isso Professor É eu diria isso Ricardo A tendência É o Enem Trabalhar com esses Temas mesmo Em geral A prova é menos Conceitual Não vai perguntar O aluno O que é ideologia Não vai perguntar O aluno O que é uberização Mas vai colocar Esses conceitos Aplicados A algum problema Que de fato Está rolando O Enem Ele trabalha Essa dimensão Do aluno Estar antenado No que está acontecendo Um aluno Que consegue ler Vários Vários tipos De e-mail Livros Sites de internet Revistas Está ligado E consegue fazer Conexões Em geral O Enem Está trabalhando isso E essa interdisciplinaridade Então eu diria Que o que pode De fato Acontecer Na prova Porque também A gente não sabe A influência Que o governo Federal tem Que ele tentou Ter uma influência No conteúdo Da prova Ou seja Certos temas Não entrarem No Enem Então a gente não sabe Mas eu diria Que isso que você colocou Relação entre Internet E democracia Fake news Eleições Nova direita A ascensão Da nova direita Dos conservadores A parte De uberização A questão ambiental Da Amazônia Do Pantanal Eu diria Que todas Essas questões Que são mais atuais Podem cair No Enem Então acho Que é mais ou menos Os alunos Ficarem ligados Nelas E saberem Que conexões Realizar Entre elas E os assuntos Que a gente vê Durante os anos Durante os anos Dos quatro anos Do integrado Do subsequente Etc Então acho que é basicamente Isso Que os alunos Tem que ver E aquela dica De sempre Demorou muito tempo Na questão Tá achando difícil Já pula Vai pra próxima Porque o tempo Eu mesmo fiz Enem Há pouco tempo Não Porque os estudantes Os estudantes Tô vendo aqui O chat Agradeço Ao pessoal Que tá falando Na minha época Não tinha Enem Não Era vestibular Não vou ficar calado Também Não vou dizer Que na minha Eu sou da sua época Eu sou da sua época E você A gente não faz Enem Agora Eu fiz agora Você tá com mais cabelo Do que eu Você tá melhor Valeu Valeu Opa Você escondeu Outra coisa Maurício Eu tava verificando Oi Clarinha Tá Clarinha Minha filha Tá ao vivo Sim minha filha Outra coisa Também Maurício Que eu acho que Obviamente É feito bem antes Mas talvez Vem à tona A questão das relações Trabalhistas Essa questão Desse momento Pandêmico Que estamos passando E de todos Esses serviços Hoje que são oferecidos Não sei Começa a trazer Na minha mente Dentro do que você Apresentou E dentro do que Estamos passando Porque o Enem Sempre traz muito Situações reais Do que o dia a dia Da vivência Aí a gente tem Começa a desencadear Diversas ideias Por exemplo Os aplicativos Não fazer propaganda Mas isso que nós pedimos Por alimento Pelo celular Alguns oferecem Serviços De vir e deixar A gente começa a ver Uma divulgação Muito intensa De propagandas Geralmente Na maioria Nós temos redes sociais A maioria Mas por exemplo Instagram A gente entra lá Fala alguma coisa Com pouco tempo Você começa a ver Patrocínios de redes De alimentos De entregas De presente Etc e tal Então é interessante Como a gente vê Tudo é interligado No momento em que você Faz uma peça Por exemplo Amanhã é aniversário Da minha esposa Eu estou procurando Aqui de flores Aí quando você Entra no Instagram Já começam a aparecer Propagandas de flores Aí já vem tudo Que Fernanda falou Na primeira Nosso primeiro momento Essa tecnologia Essa questão Desses aplicativos Quer dizer Tudo se interrelaciona Dentro desse universo Todo aí Como eu falei Essas novas relações Trabalhistas Por aplicativos E aí vai Isso o que é que você Isso é que é Chamada de sociedade Da informação Sociedade informacional Você deve estar sabendo Exatamente isso Que você colocou Ou seja O WhatsApp Está falando Que vai compartilhar Os dados Com o Facebook Não sei se você Está sabendo Dessa notícia Os alunos Quem a partir De 8 de fevereiro Quem usa o WhatsApp Obrigatoriamente Vai ter que compartilhar Seus dados Com o Facebook É a mesma empresa Né Que o Facebook O WhatsApp Pertence ao Facebook E o Instagram Pertence ao Facebook Pertence a Marcos Zuckerberg Então isso são As tecnologias Os algoritmos E eu também Fico impressionado Com isso né Às vezes eu estou Fazendo uma coisa Aqui em casa E de repente Aparece uma propaganda Que eu estava Querendo saber Então a gente Fica assim São os algoritmos Então Isso pode acontecer Com não A prova do Enem Pode passar Dessa sociedade Informacional Dos algoritmos Das redes sociais E do compartilhamento Porque na verdade Nossas idades Estão sendo compartilhadas E aí leva um debate Sobre Direito à privacidade Direitos individuais Democracia Liberdade individual E uma espécie Vamos dizer assim De uma De um novo sistema Mais global E total No sentido de Controlar mesmo A vida dos indivíduos Acho que vocês Também ficaram sabendo Agora que por exemplo O presidente dos Estados Unidos Ele foi bloqueado Em todas As redes sociais Ou seja Foi uma coordenação Só que as redes sociais São empresas E aí tem um debate Mesmo que a gente Concorde ou não com ele Será que foi correto Esse bloqueio Dele Isso significa dizer Que as empresas Passam a ter Um poder Se eles conseguem Fazer isso Com o presidente Dos Estados Unidos Imagina comigo E com você Imagina comigo Com você Imagina Quem sou eu Imagina o que eles Vão fazer com a gente O que eles podem fazer Então Isso A gente pode parecer Estar mais livre Mas pode ser que isso Não seja efetivamente Verdade Então vem aí o debate Sobre vamos sair do WhatsApp ou não Vamos O pessoal dos Estados Unidos Que defende o presidente De lá Que inclusive Foi a O Mandelinho ontem Mas acho que isso não cai Na prova não Muito recente A prova já está produzida Então Todo esse debate Eles querem criar A própria rede social Deles Para eles Mesmo Controlarem Não ficarem Atrás de outras Então São temas Que de fato Podem cair No Enem Outra coisa Que me remeteu Aqui Maurício Você já deve ter visto Também Os agradecimentos Aqui Do pessoal Sim Obrigado A todos Inclusive Até o nosso amigo Professor Kazenrique Também estava Assistindo A aula E botou Uma mensagenzinha Valeu Me lembrei Quando você estava Falando Algumas situações De até Alguns De alguns filmes Que vocês Debatem No Cine Potengir Não é isso? O Cine Potengir Se você puder Falar um pouquinho Mais sobre ele No caso Tem um canal O pessoal Segue Como é que é? Porque Muitos debates Que aconteceram lá Eu acho que Podem ser trazidos A tona Nessas avaliações O Enem Já é agora Sinal de semana E tudo Mas O Cine Potengir Se não me engano É um projeto De extensão Que já vem Seguindo há um bom tempo E eu acho Que talvez Nesse ano 2021 Tenhamos continuidade E já serve Também para o pessoal E já acompanhando Para poder servir Como um debate melhor Para o Enem De 2020 Posteriores O que é que você Tem a falar Do Cine Potengir Aí também Dentro Dessa sua ótica O Cine Potengir Pronto É uma boa dica Viu Ricardo Pelo menos O que é que está Acontecendo Nesse cenário De pandemia Existe uma página No Instagram Onde são postados Semanalmente São postadas Dicas de filmes São postados Os trailers Dos filmes E são postados São postados Comentários De diferentes professores Analisando Analisando Esses filmes Então vocês vão Encontrar lá Uma gama Imensa Acho que tem Mais de 30 Eu diria que tem Um de todos Uns 40 filmes Comentados Por professores Nas mais diversas áreas Inclusive Sobre pandemia Tem Que a gente Focou também Nessa realidade Da pandemia E os impactos Da pandemia Nas relações Sociais Em vários âmbitos Então Foi bom você falar Isso É uma dica Legal E são vídeos Curtos Vídeos de 5 minutos Às vezes menos E os alunos Podem ver Na página Do Instagram De diferentes filmes Por exemplo Foram comentados Filmes sobre Sociedades Estados Unidos Sobre pandemia Sobre distopias Tecnológicas Como A série Black Mirror Tá Sobre a própria Internet Tem Tem alguns Filmes E alguns Documentários Que a gente Comentou Eu se não Estou enganado O dilema O dilema Das redes E outros Estão também Comentados Lá Na página Do Instagram Do Cine Potengi Então é uma dica Boa Para quem quer ver Sobre trabalho Para quem quer ver Sobre Questão ambiental Para quem quer ver Sobre democracia Internet Redes sociais Tudo isso Tudo isso lá Violência Tudo isso Tem filmes lá Diferentes filmes Se eu não estou enganado De 30 a 40 filmes Sobre esses temas E aí os alunos Com 5 minutos 6 minutos Conseguem já Se ligar nisso aí É uma dica boa Realmente No caso É no Instagram No Instagram É Arroba Cine Potengi É Eu não sei direito Ricardo Eu não sei exatamente Mas eu acho Que é isso sim Eu vou pedir Para o O Ailson Compartilhar O link Ele está Como coordenador Pedir para ele Compartilhar O link Tem algumas alunas Também que administram A página Mas eu peço Para ele mandar E você pode Achei aqui É sim Arroba Cine Potengi Achei aqui Se atualizar E ter um Leque aí Grande De opções É Eu lembro De ter visto Uma vez Exatamente Que Tem a contribuição De várias Multidisciplinar Né É Deixa eu aproveitar Aqui Achei Deixa eu pedir Aqui rapidamente Para a Ítalo Compartilhar Minha tela Que aí A gente verifica Aqui também Rapidamente Pode subir Minha tela Por favor Ítalo Pronto Nesse aqui Nosso perfil Exatamente Pronto Achei aqui É realmente Arroba Cine Potengi Né Então É Ó 200 e tantas Publicações Exato Aqui Interessante Aí temos a presença De vários docentes Aí também Das bolsistas Que nos ajudam Nesse momento É Realmente Fica bem ligado Aqui Né Algumas situações Aqui o pessoal Pode Ó Nosso grande Filoso É Pronto Interessante Interessante Ó Moisés Né Os professores Aqui ó Que participam Meu amigo Maurício Muito é Deixa eu aqui Tirar rapidamente Essa tela Fica aqui Nossa apresentação O senhor O senhor tem mais Algumas palavras Professor Maurício Para Não Só dizer aos estudantes Que o Enem Desse ano É atípico Né O Enem 2020 Está sendo realizado 2021 O Enem é atípico E que os estudantes E que os estudantes Se cuidem Na pandemia Que está crescendo De novo É o mais importante E que vão tranquilos Para o Enem Sem uma autocobrança Muito grande Sem se cobrarem demais E ficarem tranquilos Tentando fazer a prova Da melhor forma E aquelas dicas Né Descansar Porque também não adianta Ficar estudando demais Agora nessa reta final Descansar E Chegar na hora E fazer Principalmente as questões Que já sabem Inicialmente Fazerem uma boa prova E vai dar tudo certo Já assisti um filme Aconselhado Pelo Sino Potengi Né Olha aí Boa ideia Inclusive tem aqui O Wilson colocou Duas falas aqui Ele botou Que as bolsistas Também contribuem Com postagens E comentários E ele colocou Que o público externo Também pode contribuir E já fez contribuições Olha aí Projetou agora Valeu Grandito Isso Então Realmente a gente vê Que é um trabalho De extensão Né Bem amplo Né E aqui de repente Quem estiver conosco Na live Quiser fazer alguma contribuição Entra lá no Sino Potengi E dá um Uma mensagem no direct Né Que sem que se fala Né Beleza Olha o agradecimento aí De Celiane também Obrigado Um abraço Celiane Valeu Celiane Pronto É Vou dar aqui então Uma breve continuidade É Fica aí ainda Viu professor Sai não E também Acho que a Iscaílson Já está aqui Mas se a Isca estiver Conosco Pode subir também Caso contrário Vamos aqui Bom então Hoje tivemos esse momento Aí né Da resolução De questões Com dicas De língua inglesa Inicialmente Professor Ailson E agora com o professor Aqui que está conosco Maurício de sociologia Como sempre A gente termina aqui Com esses lembretes O pessoal Acessar o nosso portal O nosso site Para conferir O que tem de novidades Lá dos IFRN Seguir em As nossas redes sociais Vou adicionar aqui Viu O Sinipotengi Também agora Certo Aliás aqui É a nossa rede oficial Que é o FRN SPP E muitas vezes É replicado As informações Do informando E vou colocar aqui Sinipotengi Não tem como editar agora Que está aqui Mas já fica A dica para amanhã É a falando E amanhã Bom Como todos sabem O Enem vai ser Final de semana Mas amanhã Amanhã Eu acho que é O Enem de boas O Enem de boas Aí a gente vai ter Um momento Sobre nossa saúde mental Porque não adianta A gente ter Todos esses conhecimentos Que foram adquiridos Durante esse ano E alguns até Bem anos anteriores Mas se a gente Durante um momento Lá como você falou Ô Maurício Vamos ficar calmos Vamos ficar tranquilos E aí a gente tem Exatamente esse momento Amanhã Que vai ser conduzido Pela psicóloga do campus Isabelle E pelo nosso amigo Também enfermeiro Agnaldo Que tem também Postagens Sobre equilíbrios Então acho que amanhã Esse momento De saúde mental É também muito importante Não que os outros Todos não sejam Mas eu acho que Para a audiência Da prova Também é importante A gente verificar Que não é só O conteúdo Que é importante Mas o equilíbrio Em várias instâncias Mas aí amanhã A gente tem esse momento Então a gente quer dizer Que vocês não deixem De participar amanhã Conosco Que vai ser O encerramento Dessa semana Do cronograma Que a gente fez aí Certo? Então mais uma vez Agradeço a todo mundo Do campus São Paulo do Potengi Que esteve presente Na live Que esteve contribuindo Conosco aqui No caso hoje Na figura de você Professor Ailson E você também Professor Maurício Então que assistiram Aqui nos prestigiaram E amanhã novamente Às nove horas Temos aí no nosso canal Que já estão aqui Com vocês O IFRN SPP E a partir desse momento Posso dizer que A nossa live conclui Caso o senhor queira Falar alguma Fica à vontade Caso negativo A gente pode dizer Então que agora O IFRN SPP Então vai ficar off Muito obrigado Professor Ailson Professor Maurício Nos bastidores Patrícia e Ítalo Com duas horas e trinta e quatro Vai lá professor Pode falar Valeu Um abraço Valeu Bom descanso E tranquilidade a todos Sempre Obrigado Então desse momento E aí